Boa tarde, hoje começando aí com a informação que deu um trem-trem para Japeri. Começou aqui já, então... Informando que está sem trem para Japeri. Hoje plataforma 8, linhas 8G e 8H. A Mal Japeri. Quando olhem aqui, vocês conseguem ver ela chegando. Vem ela lá. Lá no finalzinho. Hoje encostou dois trens, velho. Não tinha nenhum. Estão encostando dois. Dois CNR. Eles acabaram de informar que não tinha previsão de nenhum trem. E acabou chegando dois. Na plataforma 8, linhas G e H. Chegaram quase simultaneamente juntos. Essa é a vida curitiana do Carioca. A supervia anuncia que vai embora e começa a vir a... Os acontecimentos. Vamo que vamo. Hoje... O próximo 3... 4 de maio de 2023. Chegaram ambas juntas. Já vai partir essa aqui, ó. É 8G. Está atrasado. Nós temos 8G. 30, 19. Já vai sair já. Já vai sair. Já vai sair. Está tendo uma pesquisa aqui na central também. Eu sei o índice de qualidade. Agora que eu estou pesquisando. A gente consegue ir ali? Vamo ver. Se ele não fechar a porta antes. Vamo ver. Pesquisa. O índice de qualidade.